para vocês. Bom dia, meninas! Bom dia! A minha voz sumiu, ficou lá na casa da tia. Bom dia, meninos! Bom dia! Os meninos trouxeram a voz. Vocês deixaram a voz de vocês lá na casa da tia. Vamos tentar de novo? Bom dia, meninas! Agora melhorou. A irmã Ana Júlia, é? É? Ana Júlia. Muito bom te ver, irmãzinha Ana Júlia. Tudo jóia? Você trouxe até uma Bíblia novinha hoje. Deixa eu ver sua Bíblia. Que bonita! Ganhou de quem? Do papai, da mamãe ou de quem que você ganhou? Foi do João, Gabriel. Ele que te deu, é? Que presente, hein? Que presente tão bonito. Olha a Bíblia dela aí, que bonito. Muito bonita essa Bíblia da irmã Ana Júlia. Então agora nós vamos começar a fazer alguma coisa. Quem gosta de fazer alguma coisa? O que é que vocês mais gostam de fazer? Gosta de brincar de boneca e você, irmã Adassa? Meire, irmã Meire, irmã Adassa, irmã Meire. Do que é que a irmã Meire gosta de fazer? Hã? Dormir? Dormir. Qual é melhor, dormir ou comer? Quem gosta mais de dormir ou gosta mais de comer? Qual que você gosta? Gosta de abóbora? Giló? E vocês, meninos, o que é que vocês mais gostam de fazer? Brincar, dormir, ir para a escola, brincar de carrinho com o papai. É, gostoso. Deus deu muitas coisas para nós fazermos. Por isso que nós temos os pés e as mãos. Quando a gente quer ir em algum lugar, nós vamos com os nossos pezinhos. Quando a gente quer brincar de alguma coisa, a gente usa as mãos, usa os pés. E é tão bom as coisas que Deus permitiu que a gente fizesse. Nós podemos, ó, brincar. Podemos descansar e dormir. Podemos comer. Podemos ir na casa da vovó. Podemos ir no zoológico. Podemos ir no mutirama, brincar. Podemos passear com o papai e com a mamãe. Podemos fazer o que mais? Ajudar o pai e ajudar a mãe. Quem gosta de ajudar aí? Eu gosto de ajudar. Você já viu que as formigas gostam de ajudar umas às outras? Quando elas veem uma comidinha ali, ela chama a coleguinha dela e vem vindo um monte de amiguinhas. Elas têm duas anteninhas, né, as formigas. Então agora nós vamos orar. Quem gosta de fazer oração? Levanta a mão assim. Fica no seu lugarzinho hoje, tá? Eu vou aí na sua casinha. Hoje eu vou começar com os meninos. Pode? Posso começar com vocês? Então hoje eu vou lá na casa dos meninos. E as meninas vão ficar aí um pouquinho de olhos fechados, bem tranquilinhas. E eu vou lá na casinha deles agora. Eu vou chamar aqui primeiro. O irmão Raniel vai fazer a primeira oração do dia. Vamos fechar os olhos. Todos nós de olhos fechados. Pai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por todo esse dia. Guarde meu irmão, guarde minha irmã, guarde meus pais, guarde minha mãe, guarde meus avôs. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora eu vou numa outra casa. Aonde mora o irmão João Gabriel? Papai do céu, guarde a minha família, guarde o Diáconos, guarde toda a minha família, guarde a minha avó que está na roça sozinha. Guarde, guarde toda a minha família, guarde, guarde, não deixe nada acontecer na nossa família, Senhor. Guarde todo mundo da minha família, guarde todos, não deixe nada de ruim acontecer em nenhuma família que o Senhor nos deu. Que oração bonita, Papai do céu, guarde todas as famílias, não deixe nada de mal acontecer com nenhuma família. Não é assim, irmã Meire, que ora? Devemos orar por todas as pessoas, não somente pelo papai, pela mamãe, mas por todos. Todas as crianças, todas as pessoas devemos orar. Deus se agrada disso. Agora o irmão Estevão vai orar. Senhor, meu irmão, meu irmão, essas crianças estão aqui na igreja. O papai, a mamãe, o pessoal, o fofo, o fofo, a titia, a titia, o Tiago, essas crianças estão aqui na igreja. Amém. Amém. E agora o irmão Tiago. Papai do céu, abençoe a minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. A pessoa que está aqui na igreja, pastor, sua família, mamãe e pastores que nos salvem, todo mundo, ajuda eles. Amém. 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 Agora eu vou lá na casinha das meninas, tá bom? A irmã Ana Júlia vai orar. Papai do céu, muito obrigado a essa família. Guarde o meu pai, guarde a minha mãe, Deus. Guarde a minha avó na roça. Guarde todo mundo da minha família. Amém. Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso, muito bem. Que oração bonita. Papai do céu, obrigado, Deus Cristo. Meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos. Meu pai, minha casa, meu tio, minha avó, meu avô, meu pai, meu Cristo, brigadeira, meu necessário, obrigado, nosso grito. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, abençoe minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão, e todas as famílias que estão aqui. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, meu pai. Obrigado, por toda a minha avó, meu avô, minha tia. Obrigado, pela Esther. Obrigado, pela Diago. Obrigado, por todos. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, abençoe minha família, abençoe a saúde da minha avó. Abençoe a minha saúde, Senhor. Abençoe a minha avó, que ela fique boa. Abençoe meu pai, minha mãe, abençoe minha mãe, que ela consiga um emprego. Em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém. Amém. Você sabe falar amém? Não, esse amém não, tem que ser um amém bem forte. Todos vocês, amém. E glória a Deus, quem dá conta? Glória a Deus. Isso, isso, agora a gente acordou de verdade, não foi? A preguiça já foi embora, o sono também já foi embora. Quem foi que dormiu muito essa noite aí? Conta aí pra mim. Quem dormiu desse tantão assim? A cama estava muito boa, não foi? A mamãe arrumou a sua cama bem macia, bem gostosinha pra vocês. Colocou um travesseiro, pôs uma cobertinha, deu um beijinho de boa noite. O papai foi lá também, deu um beijinho no filhinho, na filhinha. E você falou o quê para o papai? Bença mamãe, bença papai. E o papai falou assim, Deus te abençoe meu filhinho, Deus te abençoe minha filhinha. Dormem com Deus, não é assim? É? A mamãe... E tem alguma mamãe que conta alguma história pra vocês antes de dormir? Alguma história da Bíblia? Tem? Quem de vocês sabe contar uma história? Deixa eu ver aqui, você também? Qual é a história da Bíblia que vocês mais se lembram e gostam dela agora? Qual é? A história de? A história de Jacó, uma história muito bonita, de Jacó e Esaú. Quem mais se lembra de alguma outra? De Abraão. Qual era a esposa? Qual era a esposa de Abraão mesmo? Sara, muito bem. Qual outra história? Qual? Jesus. A história de Jesus, a história mais importante que existe na Bíblia, a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E você, irmão Nellyton, qual história você lembra? Noé. Ah, a história de Noé. Tem alguém que sabe falar pra mim o que foi que aconteceu com Noé? Noé foi aquele que abriu o mar vermelho? Foi? Que foi colocado dentro de um cesto? Não. Não? O que é que Noé fez? Ele foi engolido na baleia. O irmão Noé, o profeta Noé, foi engolido pela baleia? O que é que Noé fez? Ele fez alguma coisa. Uma arca. E o que é que ele colocou lá dentro daquela arca? Os animais. O leão e a leoa. Todos os animais, né? O tigre, a tigresa, isso mesmo. E quem foi? E qual outra história? Quem se lembra de outra história? Qual, irmão Tiago? Qual? Qual outra? Qual? Ninguém sabe. Não sabe mais. Qual? Vamos lá. Tô testando vocês. Qual a história da Bíblia? Quando eles fizeram uma roupa de ovelha e eles saíram. Quando o menininho deu um nome para os animais, de coelho para coelho. Ah, tá. História de Adão e Eva. Muito bem. Muito boa lembrança. Adão e Eva. Eles deram os nomes para os animais. Está certo. E uma história muito bonita que fala de um menino que foi colocado num cestinho e ele abriu Moisés. Mais uma história de um homem chamado... Que a baleia engoliu ele. Qual era o nome? Jonas. E uma história que Jesus conta da multiplicação dos peixes e dos pães. Nossa, gente. Quanta história. Lembrou de mais uma, irmão João? Qual? Sansão. Sansão. Muito ótimo. Não foi nem muito bem. Foi muito ótimo. Quem foi Sansão? Ah, a história de Davi também. Tinha uma mulher na Bíblia. Ela era... A gente canta até um corinho sobre ela. A gente fala... É uma irmã, né? Não é uma mulher. É uma irmã. Ela era uma rainha. Foi uma rainha. E a gente cantava uma história... Cantava um corinho sobre ela. Assim, ó. Hum, 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 hum. Era tão inteligente. Quem era tão inteligente? Ah? Esther. Esther. Qualquer hora você vai pedir para a sua mamãe, para o papai contar a história. Esse microfone está falhando. Ele está cortando. Para o papai e a mamãe contar a história para vocês da rainha Esther. Da irmã Esther. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Isso. Ah, agora melhorou. Eu vou ler o livro de Salmos. O Salmo de número 5. Opa. 4. Versículo 8. Oito. Vocês sabem fazer o número 8 aí? De que jeito que é o 8? São duas bolas. Uma em cima e uma embaixo, né? Vamos ver. Faz o... Vamos desenhar o 8 no céu aí, vai. Ó. Isso. Número 8. Olha só o que é que eu vou ler aqui para vocês. Vamos repetir. Vamos repetir? Vamos repetir? Todo mundo. Em paz também me deitarei. E dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso. Podem se assentar agora. Fecha minha Bíblia. Em paz. A Bíblia diz assim, em paz eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Quem sabe quando nós estamos dormindo, você já viu que a gente fica bem quietinho? Já viram? A gente fica com os olhinhos fechados e todo mundo fica bem quietinho. O sono é uma coisa muito maravilhosa que Deus nos deu. Para que serve o sono? Para nós descansarmos. Aí Deus nos deu uma cama. Uma cama com um colchãozinho bem gostoso. Para você, depois de um dia de brincadeiras. De um dia de escola. De um dia de fazer alguma festa. Aí você fica um pouquinho cansado. Aí você vai lá e... Na cama. Aí deita naquela cama e Deus te dá um soninho muito gostoso. É assim que é. Tudo que Deus faz para nós é muito bom, maravilhoso e gostoso. Eu quero ver se nós temos hoje. Hoje é aniversário do irmão... Hoje não, né? Foi aniversário dele quando? Semana passada? Eu vou chamar o irmão Raniel Wesley. Vai cantar Meu Barco é Pequeno. Cadê o irmão Raniel? Vem. Vamos cantar. Hoje estamos sem teclado. Hoje não temos teclado. Não tem tocadoras aqui. Deixa eu ver se tem. É, hoje nós estamos sem teclado. Mas não tem problema. O importante é nós estarmos aqui com Jesus. Vamos cantar, irmão Raniel? Meu barco é pequeno. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto que tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá. As águas se afundarão. Quando o meu barco guiar. Ao céu poderei alcançar, alcançar, alcançar. Palmas para o irmão Raniel, todo mundo. Isso. Eu quero agora chamar a irmãzinha Ana Beatriz. Deseja falar um versículo. Cadê ela? Cadê a irmã Ana Beatriz? Onde ela está? Ah, aqui ela. Vamos. Qual é o versículo? Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O irmão Estevão vai cantar um corinho aqui agora também. Vamos, irmão Estevão. Cadê você? Vem cá. Hoje o sol está tão quietinho. Sempre o sol está aqui conosco na escolinha. Hoje ele não está muito aqui. Cadê ele? Cadê o sol? Está lá em cima. O sol nunca deixou de trabalhar. Às vezes a gente deixa de trabalhar um dia. Deixa de vir na igreja um dia. Mas o sol nunca falhou nenhuma vez. O sol é o que mais trabalha. Foi porque Deus criou ele desse jeito. Jesus está aqui dentro de mim. 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Quem tem Jesus aí dentro? Hã? Tem. Põe a mãozinha aí. Fala assim. Jesus está aqui dentro de mim. Fala bem forte. Jesus. Está. Aqui dentro de mim. Isso. Deixa eu guardar aqui agora. O que é que vocês fizeram ontem? Quem foi passear ontem? Foi? Tem alguém que foi passear com o papai e com a mamãe? Foi? Às vezes foi dar uma volta. Foi comprar roupa. Foi na casa da vovó. Foi visitar o primo. Foram? Foram comer uma pizza junto com o papai e com a mamãe. Foram tomar sorvete. O papai já levou vocês para tomar um sorvete? Um picolé lá? Já? Foi levar vocês para comer um chocolate? Ou foi levar vocês para fazer o quê? Comer uma macarronada na casa da avó? Comer um bolo? Ah, entendi. Mas tem alguns que ficaram em casa, bem quietinho, brincando com as bonecas, brincando com os carrinhos. Não foi assim? Foi ou não foi? Tem outros que o papai levou para pescar. Quem já foi pescar com o pai e com a mãe? Quando a gente vai pescar, a gente tem que preparar os equipamentos de pesca, né? A vara, o anzol, a linha. Temos que levar a isca, pode ser uma minhoquinha, pode ser um pedacinho de pão, uma raçãozinha. Uma carne, um pedaço de carne. E quando a gente vai viajar, o que é que a gente vai levar? Vamos levar uma mala, a gente põe nossas roupas todas lá, leva toalha, leva uma blusa, leva um vestido, leva uma calça para os meninos, leva um sapato, leva uma meia. E assim vai. Quem gosta de um perfuminho, bem pouquinho, põe um perfume. Leva uma boneca dentro da mala para brincar. Quem gosta de viajar? É tão bom viajar. É gostoso sair de viagem com o papai, com a mamãe. E quando a gente vem para a igreja, o que é que a gente tem que fazer e trazer? Nós já preparamos, né? A Bíblia. O que mais? Nós preparamos uma roupa bem bonita para vir à igreja. Nós preparamos o nosso cabelo, né? As meninas, a mamãe já lava o cabelo. A mamãe já passa a camisa do menino, passa a calça dele, não é? A mamãe não tem um ferro assim, ó. Que ela fala assim, daqui, vou passar seu vestido. Vou passar a sua blusa. Mas a mamãe trabalha demais, não é? A mamãe trabalha mais, mais do que todo mundo. A mamãe prepara a comida, ela faz um bolo para nós, ela cuida da nossa roupa, cuida do nosso cabelo. A mamãe cuida do papai, mamãe cuida da casa, cuida de tudo. Quem ama a mamãe? Então, voltando um pouquinho. Quando a gente vem para a igreja, a gente não pode esquecer de... Quando vocês ganharem uma bíblia do papai e da mamãe, olha só. Você não vai poder esquecer a sua bíblia. Tem gente grande, rapazes, que não trazem bíblia para a igreja. Mas quando vocês crescerem, a bíblia vai ser a nossa espada. Nós vamos trazer ela. É o livro que é a palavra de Deus. É o livro mais importante que existe. Que é a palavra de Deus. Tá? Nós vamos cantar um corinho agora. Se vocês lembram dele, vocês cantem comigo. Tá? É assim, ó. Hã? Qual? O que você estava falando. Lembrou? Ah, então vamos cantar assim, ó. Deus um dia me chamou. Seu amigo hoje sou. Vou em Cristo descansar. Boa terra é meu lugar. Deus um dia chamou cada um de nós. Não foi? Deus não chamou o papai? Deus não chamou a mamãe? E Deus também nos chamou. Por isso que nós devemos ser meninos obedientes. O que que é obedecer? É fazer o que a mamãe pede e fazer o que o papai pede. Então nós somos crianças obedientes. Então nós somos crianças obedientes. Felizes com Jesus. Quer ver como é que vocês são obedientes? Vamos ficar de pé. Todo mundo de pé. Prepare-se a ver a nossa irmã. Vamos bater palma agora. Vamos falar bem forte. Glória a Deus. Vamos sentar rapidinho. Vamos ficar de pé bem rápido. Vamos sentar bem rapidinho. Vamos sentar bem rapidinho. Opa. Tá vendo? Você queria obedecer, mas tem hora que a gente erra. Não foi? Viram como vocês são obedientes? Quer ver, ó? Esse aqui é o banco de número um. Esse aqui é o banco de número dois. E o banco de número três. E o banco de número quatro. O banco de número um fica de pé. Só o número um. Vamos. Vocês? Número um. Aí. Agora o banco número dois fica de pé. De pé o banco de número dois. Isso. Vocês o banco dois de pé. Uma reina ali. De pé. Agora o banco número três. De pé. Pronto. Já que vocês estão todas de pé. Vocês agora vão falar um versículo comigo. Tá? Um versículo muito fácil. Mas eu quero ver vocês falarem ele bem forte e animado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Pode sentar. Banco número um, dois e três. Isso. Agora esse aqui é o banco de número um, o número dois e o número três. E vocês aí são os números quatro. Tá? Você também? Então na hora que eu chamar o número quatro, você também é o número quatro. Tá? Banco de número um de pé. Número dois de pé. Número três de pé. Número quatro de pé. Cadê? Todo mundo que é do banco número quatro. Aê! Olha que tanto de gente. Agora vocês vão falar esse versículo aqui, ó. Bem forte. Para ganhar das meninas. É um versículo que todo mundo conhece ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá bom? Bem forte, tá? Um, dois, três e já. O Senhor é meu pastor. Parecendo um monte de sapinho na lagoa. Todos juntos, tá? Sem gritar, só forte. Vamos comigo, ó. No três, ó. Um, dois, três. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Podem se assentar agora. Lembraram do versículo? Muito bem. Lembraram do versículo. Então, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai pescar, a gente leva algumas coisas. Quando a gente vem para a igreja, a mamãe arruma a sua roupa. Você já pega a sua Bíblia, para quem tem a Bíblia. Pega a sua ofertinha, não é? Vocês já viram quando os diáconos passam com oferta? Já viram? Você vai lá e põe a sua moedinha, o seu dinheirinho, lá dentro da salva. Quem já viu a salva aqui, ó? Não é assim? Não é desse jeito? É, de pegar borboleta. Olha, mas isso aqui é uma salva. Que a gente põe a oferta. Não é? O diácono não passa assim, ó. Vamos fazer de conta? Vamos? Deixa eu escolher um menino aqui, que vai ser o diácono agora. Quem quer ser? Pera aí, deixa eu escolher um. Vem cá, irmão Jefté. Deixa eu escolher mais um. Você sabe? Me dá o seu crachá aqui, irmão Irani. Vamos brincar aqui um pouquinho. Agora. Isso. E vocês vão fazer de conta, tá? É só de brincadeira agora. Tá? Só para vocês verem como que é feito lá na igreja, tá? Não precisa pôr a moedinha agora. Depois. Tá? Depois é com ele que vai pôr. Você vai só fazer de conta. Tá bom? Vamos lá. Vamos devagarzinho daqui. Assim, ó. Põe um ininho aí pra nós. Aí, vamos lá. Você vai desse lado aqui. Olha, dois diáconos grandes. Pode passar aí devagarzinho. Isso. Vai num banquinho. Vai no outro. Olha. Isso. Só faz de conta, tá? Isso. Olha. Olha. Aí. Isso. Pronto. Olha só. Agora. Terminou? Não pode esquecer de ninguém. Pode deixar. Pronto? Então, vem. Vem pra cá agora vocês. Vem, irmão Jefté. Vem, irmão Jefté. Aí, agora dá aqui o crachá pra nós. Agora eu vou falar pra vocês aqui. Dá aqui o... Aqui, ó. Dá o nosso crachá aqui. Obrigado. Vocês sabem por que que a gente põe a oferta dentro da salva? Pra que que serve? É, ali é pra gente colocar a oferta. A Bíblia fala assim. Trazei a casa do Senhor as vossas ofertas. Pra que que serve? Para cuidar da igreja. Pagar a luz. Vem a conta de luz. Aí a igreja tem que pagar a luz. Tem que pagar o alimento. Tem que pagar a água. Tem que ajudar alguns irmãos necessitados. Não é assim que faz? Hã? E isso é exatamente. Desse jeito. Então, por isso que tem a oferta. Quando você vê o papai separando a moedinha lá. Ele põe lá dentro da salva. É pra isso. A igreja precisa pagar as coisas. Não é? Como nós falamos. Pagar a energia. A água. Ajudar os irmãos. Às vezes precisa construir alguma coisa. Fazer alguma casa. Comprar algum carro. Não é assim? Então, por isso que a gente, quando você ver a oferta, é pra isso que serve. Deixa eu chamar mais alguém agora. A irmãzinha Ana Vitória vai falar um versículo. Cadê a irmã Ana Vitória? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá os justos e estará em altos retiros. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Muito bem, irmã Ana Vitória. Cadê o irmão Daniel Lucas? Vem? Vem falar o seu versículo. Ah, você vai cantar. Então, vamos. Meu bom pastor é que isto, com ele eu andarei. Conduz-me as águas calmas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. De novo, de novo. Vai, canta de novo. Meu bom pastor é que isto, com ele eu andarei. Conduz-me as águas calmas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Amém. Amém. Deus abençoe. Tudo bem? Olha, os diáconos estão pedindo para os irmãos e as irmãs que já tomaram o seu cafezinho, por favor, se dirigir ao santuário. Pede para cantar o hino. Cadê a irmã? Irmão, ele pede para a irmã cantar eu andarei. Desculpe. A irmã daça quer cantar o hino eu andarei, é? É? Cadê ela? Vem aqui, irmã daça. Canta aqui um pedacinho desse hino aqui para nós. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos seres a ti cantarei louvores. Palmas para a irmã daça. Olha aqui o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Só levanta a mão quem for querer. Só vai ganhar o desenho se vocês cantarem bem forte agora de pé. Ei, gente. É, né? Quem quer? Então, vamos cantar aqui um corinho aqui, ó. Tá? Deus é tão bom. Mas bem bonito. Se ganhar nota 10, vai ganhar o desenho. Se ganhar nota 9, não ganha o desenho. Tá bom? Lembra do corinho? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom. Lembraram? Então, agora nós vamos cantar, tá? Pode? Valendo só a nota 10. Viu, irmão Meire? Se tirar 9, eu vou levar todos os desenhos para minha casa e vou pintar todos, sozinho. Não vou dar para ninguém. Vamos? Bem bonito, hein? Direitinho, bem bonito. Vamos lá, crianças. 1, 2, 3 e já. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom para mim. Que nota que você dá para elas, computador? Nota. 10. Só que precisa de 3, 10 para ganhar o desenho. Só tem um 10. Vamos para mais um 10? Se tirar um 9, já era, já era. Vou levar todos para minha casa. Não, vou sim. Próximo, ó. Vocês vão cantar bem bonito, somente crer. Tá? Como se vocês fossem um grande conjunto. Um coral cantando, tá? Bem bonito. Todo mundo, hein? No 3, hein? Eu vou só ajudar. Só, tá? 1, 2, 3. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Hum, e agora, hein? Vou apertar o computador aqui, hein? Brum, 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 brum. Que nota que você dá para eles, computador? 7. Nota. 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 7. 7. Tinha que ter ganhado mais um 10 Põe o nosso CD aí um pouco Eu vou distribuir o desenho pra vocês Logo após os diáconos tirarem a oferta, tá? Primeiro nós vamos só dar uma aquecida Pra ficarmos marchando todo mundo, hein? Um, dois, vamos lá, soldados Vamos lá, todo mundo assim comigo, ó Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Vem atrás de mim aqui as meninas Vamos fazer um trenzinho aqui atrás de mim, vai Só as meninas por enquanto, vai, segura aqui no meio Jesus, vamos lá, vamos dar uma volta Vai um atrás da outra aí E tem que ir falando Jesus daqui lá, hein? Um, dois, vamos lá Jesus, 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 vamos lá Vamos passear Vai, segura uma na outra, vai Segura Jesus, 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 Jesus Tira aquela cadeira lá pra mim Jesus, Jesus, Jesus Segura uma na outra, vai, não pode soltar Afastem as cadeiras que o trem da salvação está passando Leva lá, irmão Leva lá Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus Aí agora vocês fiquem aqui as meninas Fiquem todas as meninas ali agora Agora eu vou passear com os meninos, tá? E vocês vão ficar falando assim, ó Jesus, Jesus, Jesus Fiquem aí que eu já volto Vamos lá, meninos Lá vai o trem Põe de novo, põe de novo, a mesma Não, pode ser Jesus, 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 Jesus Não pode soltar do outro, hein Segura aí no outro, vai Vamos passar agora perto do jacaré, hein Chegando Aí agora já passeou de trem Chega todo mundo aqui agora Todo mundo encostadinho agora Nós vamos fazer a oração Pelo encerramento E aí os diáconos, vocês vão sentar no lugar de vocês, tá? E os diáconos vão tirar a oferta Pode tirar aqui Pode tirar a oferta aqui, tá? Tá Quem tá despedindo, irmã? Cadê a irmã Isabela? Vem cá, irmã Isabela Irmão Tiago fez aniversário Cadê? Vamos orar por vocês Põe um CD aí pra nós Nós vamos orar primeiro Põe um CD pra oferta Aniversarinho do irmão Tiago Da irmãzinha Esther Pronto? A oferta já tirou Vamos orar Senhor Jesus Te agradecemos, ó Pai Por mais um aninho de vida Dos Teus preciosos filhinhos, Senhor Abençoe o papai e a mamãe Tenham muita saúde Vida com abundância, Senhor Cheios da graça do Senhor Que eles possam realmente Quando crescer Estar com o nome Jesus no coração Cada batida do seu coração Estão falando Jesus 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 Entregamos tudo em Tuas santas mãos A saúde deles No nome do Senhor Jesus Cristo Nós Te agradecemos Amém, Senhor Olha, irmã Isabela Está se despedindo Está se despedindo E completando os sete aninhos Né, irmã Isabela? Está indo para a escolinha do irmão Carlos E quero cantar um hino de despedida Vamos cantar aqui com ela agora Pode cantar A minha vida está nas mãos de Cristo Do Seu caminho santo eu não desisto Se acaso me vier a tentação Jesus segura firme em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Jesus segura firme em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Jesus segura firme em minha mão Amém Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Amém Agora vocês vão pegar o desenho comigo Lá atrás, tá bom? Espera Espera Que eu vou lá primeiro, tá? Sem correr Os diáconos aqui vão me ajudar Amém Amém Amém. Amém. Amém.